Vamos começar sabendo a importância desse diagnóstico. Aí eu falo para você, vamos lá, eu amo de paixão essa frase, para tudo, tá? Para relacionamento, para vida pessoal, para vida profissional, eu amo vezes dez, vezes mil. Olha que espetáculo, Confúcio, né? Confúcio tem uma capacidade de mostrar, de sintetizar, de passar ordem, que é algo brilhante. Confucionismo e itauísmo são as duas filosofias básicas da medicina chinesa. Há erro tanto em ver o que não existe, quanto em não ver o que existe. Imagina, você vê algo que não existe. Há um grande erro, porque você vai começar a tratar algo que não existe, que a sua mente te enganou. Ah, o problema do paciente é que ele sofre muito, apático, depressivo, cansado. O problema dele é que ele está fraco, porque precisa de ajuda, precisa mudar a alimentação, precisa de um novo curso, de um novo projeto de vida. Aí eu não trato do jeito que o paciente pensa. Eu coloco para fora, olha a importância disso, em ver o que não existe. Eu justifico o que o paciente tem e não vejo. Não, o problema desse paciente é que ele pensa mal. A mente é fraca, a mente é ruim, é distorcida por deficiência do baço. Esquece, antes, ele não tem fome, se ele comer, ele vomita. Ele tem enjoo, ele é depressivo. Agora, o problema dele está aqui, olha. Aí você nutre o baço, nutre o sangue, ele muda a forma de pensar. Então, você passou a ver o que existe. Então, assim, se você não vê o que existe, é tão grave quanto em ver o que não existe. Então, cuidado. Que nós possamos ver só o que existe. A capacidade de enxergar não é fácil. Tanto enxergar o paciente, quando o paciente enxergar a prova é vida. Ele distorce para se relacionar com a doença. Isso faz com que ele nutra a doença. Tá bom? Então, vamos ver o que existe. E como é que a língua vai ajudar? A língua, ela pode mostrar por que o paciente tem raiva, por que o paciente tem dor gástrica, enjoa, nausea, zia, vômito. Por que o paciente tem dor? Cotovelo, cervical, lombar, dor ao urinar, dor. Tinha uma paciente que você acredita, olha isso, tinha uma paciente que ela não conseguia fechar os olhos para dormir. Como assim, Raquel? Pô, fechar, abaixar a pálpebra, fechar o olho, ela não conseguia, ela perdeu a capacidade de fazer isso, ó. Ela colocava esparadrapo nos olhos para dormir. E ela estava com 80%, perdeu 80% de uma vista e estava perdendo a outra. A cegueira tem como causa a deficiência de sangue do fígado. Foi viúva de três maridos, teve uns seis enteados e uma capacidade de servir gigantesca. Então, ela via outro, 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 primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo lugar. E a própria vida, ela deixou para depois. O que aconteceu? Ela não consegue se ver, se cuidar. Ela perdeu o sangue do fígado e ficou cega. Enxergava bem pouquinho. E quando eu comecei a atendê-la, infelizmente, ela já estava com esse grau de deficiência visual. Língua, pálida, seca e trêmula. Você vai ver por quê, tá? Então, a língua, ela vai integrar o corpo orgânico, o organismo com o cérebro. As emoções com a digestão, a parte ginecológica, o humor, a capacidade de ter coragem com a capacidade de raciocinar, não tem nada separado. Tudo junto no sistema. Perguntas, respostas simples não traduzem seres complexos. Segunda colocação da filosofia oriental para você refletir hoje. Não queira responder rápido. O ser humano não é simples. O ser humano é complexo. Ele é compreensível a partir do entendimento organizado. Mas ele está longe de ser simples. O ser humano é muito complexo. Por isso, precisamos de ordem. É possível chegar à causa de qualquer doença? Sim. Mas é preciso ter ordem. Tá bom? Sem ordem, não temos bola de cristal. E aí, vamos para a língua. A língua mostra o corpo inteiro. Minha mão também. Meus olhos. Os seus pés. A orelha. O abdômen. Temos vários microsistemas. Cientificamente provados, são partes do corpo que mostram o corpo inteiro. Então, eu tenho coração na pontinha, rim na base, baço estômago no meio, fígado e vesícula na lateral. E o que eu vejo desses órgãos? E as vísceras, atenção, as vísceras são vistas principalmente na saburra, que é esse revestimento fino e delgado que deveria ocupar a língua inteira. Como a graminha de uma terra bem úmida, um terreno bem forte, bem perfumado, com a grama que percorre o terreno inteiro. Assim deveria ser essa burra. É o revestimento da língua, tá? E qual é o estado? A língua mostra as funções dos órgãos. Que se você é médico, está começando aqui, ou é um técnico de enfermagem, e você nunca viu a medicina chinesa, é natural que você, primeiro, se espante. Segundo, não compreenda como desenvolver o estado do coração. Por quê? Porque, para a medicina chinesa, e eu te convido a entrar nesse universo, o coração tem funções mais amplas. Além de bombear o sangue, nutrindo o corpo inteiro, né? Passando aí pelo pulmão, levando oxigênio para cada célula. O coração, quatro funçõesinhas básicas aqui. Controla a mente, controla os vasos, controla a alegria, controla o suor. Então, o coração tem funções, eu te convido a não deixar de fazer o que você faz hoje, ampliar. E se você entrar no universo das funções dos órgãos, diferenciadas aí, ampliados, não é? Não destituindo nada do que você faz, apenas ampliando. Você vai ver que na pontinha da língua, se ela é muito vermelha, eu tenho um paciente agitado, o coração governa o calor, então o paciente pode suar à noite, tem insônia, palpitação, arritmia, não conseguir se alegrar com facilidade, porque as funções do coração são diferentes. Vamos pensar aqui, são diferenciadas pela forma que a medicina chinesa enxerga o corpo. Então, esse perigo da incongruência, se a medicina chinesa pensa A e eu faço B, não dá para juntar. É um grande equívoco. Você pode fazer AB e ter grandes resultados, complementando os conhecimentos, tá? Então, a língua, o que nós observamos na língua? Escreve aí, você não tem traduzido isso aqui, por isso eu falo o melhor lugar na internet para você estar. Se você quer falar de medicina chinesa, é aqui comigo, e eu falo isso com muita paz e muita humildade, tá? Porque tem muita tradução boa para você. O melhor lugar para você estar é aqui. Primeiro erro gravíssimo das traduções. Analisar a saburra e o corpo juntos. Analisar juntos. A língua não pode ser verificada junto com a saburra. Então, anota aí no seu caderno. Anota aí. Pega o seu caderno e escreva. Corpo da língua. Eu vou olhar primeiro, tá? Saburra da língua. Eu vou olhar depois. E aí, eu vou ver junto, depois. Eu analisei separado, eu posso integrar. Antes não. Vamos pensar se você é um artista plástico e pegou uma tinta, vai fazer um pôr do sol. Quando eu era bem novinha, eu adorava desenhar uns passarinhos, que eu sou do signo de ar e tem uma capacidade da imaginação, assim, muito fácil. Então, eu trabalho muito a raiz, a capacidade de ancorar. Então, eu gostava de desenhar sempre um pássaro com pôr do sol. E eu usava uma cor laranja. Imagine uma cor laranja aí. Você tem o amarelo e o vermelho juntos. E aí, você pinta. Junto comigo faz um pássaro e o sol laranja atrás. Se você vê a cor laranja, você não sabe o que ali atrás da cor laranja tem. Vermelho e amarelo. Separados. O que isso tem a ver, Raquel? O laranja não é vermelho. O laranja não é amarelo. O laranja é uma integração. Então, se eu não separar e se eu nunca na vida tiver visto uma cor amarela, eu não sei o que é amarelo. Nem o vermelho. Então, assim, se você nunca analisou a língua separado, sabor e corpo, é difícil. Porque você só enxerga o laranja. Vamos ver o que é saborra? A saborra, vamos ver essa aqui, ó. É o revestimento fino, homogêneo, delgado e branco. Anota aí. Deveria ocupar a língua inteira, a saborra. Tá? Deveria ocupar a língua inteira. Então, deveria ser um revestimento fininho que ocupa toda a língua. Vamos ver aqui uma língua com saborra? É... A língua... Vamos voltar aqui. Ó. A língua 2 e a língua 3. Pronto. Língua 3, espelhada, sem saborra. Não tem revestimento. É uma patologia. Não é normal. Língua 2. Tem saborra branca. Só que tá grossinha. Raquel, agora eu enlouqueci, né? Como é que eu vou saber o que é uma saborra grossa? A saborra grossa, guarda aí, anota aí no seu caderno. Ela impede que você veja o corpo da língua. Não é normal. Não é normal. O certo da saborra, a saborra harmônica, que informa a saborra, são os líquidos do estômago. Raquel, pra que eu quero saber disso? Você vai ver, por exemplo, uma gastrite. Paciente sem saborra tem calor no estômago. Então, você vai entrar com alimentos frestos que acalmem o estômago, vai diminuir o gengibre, o cravo, vai reduzir bebida alcoólica, muitos doces, porque isso aumenta o calor e seca. Agora, os líquidos aumenta a gastrite, piora a gastrite. Por quê? Porque os líquidos do estômago que fazem esse revestimento. Tá bom, eu não trato gastrite, eu trato dor. Tá bom. Você pode ter um paciente com fibromialgia, língua 3, irritada, ansiosa, contida, com insônia, taquicardia, come muito toda hora, um monte de doce, bebe álcool. O calor do estômago fez com que a saborra sumisse. Língua 3 também. Fibromialgia, por deficiência de índio, não tem saborra. Tá? Então, não importa a área. Qualquer área que você trabalhe, a língua vai ser importante. Então, você já definiu o que é saborra e o que não é saborra, né? Eu vou te passar quatro pilares do corpo da língua. E depois, quatro pilares dessa burra. E vou te mostrar, fica comigo, hein? Até o final da live eu vou te mostrar as doenças que você vai enxergar pela língua. Agora, imagina na China, que tem lá mais de um bilhão de pessoas. Se os pacientes na China fizessem exame laboratorial, como se faz aqui. Vou dar um exemplo de Copacabana, tá bom? Que é onde eu trabalho, onde eu vivo. Tem, talvez, em seis quarteirões, cinco laboratórios, quatro laboratórios de exames complementares. Ressonância, tomografia, vários, né? Mammografia, Doppler. Quantidade de exame que cresce hoje. Exames são importantes? Claro. De forma demasiada? Não. Lógico que não. Exame, exame, exame. O paciente fica submetendo-se aí a esses raios, esse processo todo do exame que não faz bem. O que é pior, né? Muitas vezes não se chega à causa, porque não se descobre nada. Porque a doença ainda não está materializada, está nos canais. O que eu quero dizer? Imagina, no seu consultório, se você, antes de o paciente se submeter a esses exames, de necessitar do médico indicar lá três, cinco exames, você já vê pela língua. O paciente não precisar de uma endoscopia. Tinha um paciente, olha que interessante, eu tive um paciente com esofagite. Servidor público, sem problema nenhum, tá? Um servidor público. O problema é quando o servidor público detesta o que faz. É um absurdo. Ele detestava ser servidor público e ele não tinha vontade de fazer nada. Entrou em depressão, entrou no serviço público pensando em se aposentar. Um absurdo, né? Não era útil, não fazia nada com alegria, com propósito, entrou num grau de depressão enorme. Língua pálida. A língua dele era parecida com essa língua dois. Pálida, seca, muito, muito pálida, com saborra branca. O que ele veio tratar? Esofagite. Esofagite? É. Não comia nada, vomitava, tinha azia, náusea, depressão, pálido. Ia lá no consultório, todos os dias com a mesma roupa, por causa do cheiro da mocha. E tinha uma roupa e uma rigidez, uma dificuldade de relaxar. O paciente muito tenso. O que eu fiz? Diagnostiquei a síndrome. Ele tinha calor esofagite. Inflamação por regurgitação no esôfago. Ele tinha uma queimação aqui. Só que ele tinha frio. Olha que interessante. Por quê? Lembra que eu falei que para você fazer o diagnóstico tem que ir para os pilares? Sede, suor, fome. Que eu falo assim sempre a cada live. Ele não tinha sede, não tinha fome, tinha apatia, não tinha alegria, não tinha libido, tinha diarreia. Tudo de frio. O que eu tratei? Com mocha. Esquentei os pontos. Ele passou a digerir. A língua ficou vermelhinha. E a esofagite passou. O que você quer dizer com isso, Raquel? Que a língua mostra a causa. Ele tinha um calor exclusivamente numa região do corpo. Mas o corpo, na sua maior parte, estava frio. E eu aqueci. O que é isso? Medicina chinesa na íntegra. Eu fui na causa. Em dois meses ele voltou a comer, conseguiu começar um novo curso e fez um programa de aposentadoria antecipada para sair e seguir uma vida mais alegre. Porque eu despertei a alegria, a decisão, a coragem pelo sangue. Raquel, mas você tratou a depressão? Eu tratei a esofagite, depressão e o frio, tudo junto. Porque é assim que a medicina chinesa faz. Tá bom? Então, o que você fez quando você olhou a língua? Eu defini quatro pilares. Então, eu vou sair um pouquinho dessas línguas aqui agora. E vou para você anotar aí. Como eu quero que você aproveite muito, 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 muito essa live. Eu vou botar aqui, para você anotar aí no seu caderno. Quatro pilares do corpo da língua. Ah, Raquel, é para eu esquecer essa burra? Por favor. Pelo amor que você tem, a medicina chinesa é o seu paciente. Esquece essa burra. Você vai para o pilar um. Você vai ver a vitalidade da língua. A vitalidade. Tá? Língua murcha, paciente mais fraco. Então, a língua tem que ter um tônus, sabe? É um músculo. Ela tem que estar com tônus bom. Aí você vai ver o tamanho, barra, forma da língua. Tá? E aí você vai para o pilar três. Cor da língua. E vai para o pilar quatro, movimento da língua. Só depois que você analisar os quatro pilares, você pode ver essa burra. Isso aqui é para o resto da sua vida. Enquanto você trabalhar com a medicina chinesa, Raquel, mas eu trabalho com outra área. Então, comece devagar. Não tente, a natureza não dá saltos. Ó, terceira frase que eu vou te falar bem bonita hoje, tá? Terceira frase, a natureza não dá salto. Quer mudar? Muda um pouquinho de cada vez. Um pouquinho só. Cada dia um pouquinho. Ninguém é perfeito. Nós podemos ser um pouquinho melhores a cada dia. Perfeito? Complicado, né? Mas se você aceita a imperfeição e vai melhorando, você lida bem com a dualidade e vive em paz. Então, assim, como é que a gente melhora? Sabendo o que a gente precisa mudar. Então, primeira mudança. Se você não trabalha, comece a avaliar a língua e veja devagar a vitalidade, o tamanho. Comece a tratar. Raquel, se eu orientar o meu paciente no aspecto emocional, a língua pode mudar? Pode. Se eu mudar o que ele come, a língua pode mudar? Pode. Uma língua gorda fica magra? Fica. Uma língua pálida fica vermelha? Fica. Uma língua rachada fica sem rachadura? Ela pode ficar... Ela pode fechar as rachaduras? Pode. Tá? Então, vitalidade é o tônus muscular. O tamanho é um tamanho médio. A língua não pode ser nem curta, nem muito longa. A forma? Nem fina, nem gorda. A cor? Vermelha, clara. E o movimento? Ela não pode ser trêmula. Tá bom? Ela não pode ser trêmula. A língua tem que conseguir parar. Assim como a mão. Se você pede pro paciente fazer assim e ele faz assim, é porque o sangue não está chegando até a ponta dos dedos. E aí ele tem que parar. E aí tem exercícios de chikung, pra ele relaxar, pro sangue chegar nas mãos. Porque o tremor é má circulação. Ou muito calor ou falta de sangue. São as duas principais causas. Tá bom? E aí, feito isso, vamos lá. Você vai pros quatro pilares da saburra. Então vamos lá. Quatro pilares da saburra. Uniformidade da saburra. Espessura da saburra. Cor da saburra. E quatro, umidade da saburra. Então vamos lá. Uniformidade. Número um, a saburra tem que estar na língua inteira. Se a saburra falha, ali está a doença. Se a saburra é grossa, ali está a doença. Se a saburra não é branca e é amarela, ali está a doença. Espessura. A saburra não pode ser ausente nem grossa. Cor. A saburra não pode ser amarela, azul. Síndromes crônicas de frio ou calor interno muito forte. Preta e branca não pode ser grossa. Então qual é o normal da cor? Fina e branca. Se ela for grossa, ela vai ser muito branca. Está ruim porque você não vê o corpo. E muito amarela é calor. Branca é frio, amarela é calor. E preta são condições mais graves, mais crônicas. A saburra não pode ser seca e nem o paciente falar com acúmulo de saliva, que é a sialorréia. Está bom? A saburra tem que ter uma umidade natural. O normal da cor, vermelho claro. Então a língua pálida, ela pode ser frio interno ou deficiência de sangue. Então língua pálida, frio, diarreia, incontinência, depressão, dor de cabeça, gastrite, pode acontecer por frio. Agora, pálida e além de pálida, seca. Deficiência de sangue. Aí vai ser queda de cabelo, depressão, pálida e seca. Deficiência de yang, pálida e úmida. Então a língua dois, vitalidade. Moderada, fina, pálida, um pouco trêmula e a ponta é irregular. Sendo que a ponta é vermelha e o fundo é pálido. Tá? Corpo. Agora a saburra. Grossa, branca, seca. Não é úmida, né? E ausente na ponta. Ó, agora eu vou juntar quatro do corpo com quatro da saburra. Entendeu? Assim se faz o diagnóstico. Junto com interrogatório, sede, suor, fome, observação da face, roupa, cabelo, dente. Aí a anamnese da medicina chinesa é fechada e o tratamento começa. Vamos lá, ó. Vitalidade, tamanho, forma, cor e movimento. Fica melhor. Então, vitalidade da língua um. Vitalidade boa, língua pálida, obesa, tem rachadura no meio, marca de dente, é úmida e ela não tem movimento. Quando tem movimento é deficiência de energia ou vento do fígado. Tá? Agora, saburra ausente, mostra um calor interno. Ausente no corpo, ausente na ponta. A saburra é úmida e ela não é uniforme. Olha só. Quando você vê um bom corpo, o prognóstico é bom. Prognóstico, tá bom? Você tá prevendo a tendência da doença. Se o corpo da língua é bom, o prognóstico é bom. Eu vou mostrar aqui, ó. Se o corpo da língua é fraco, o prognóstico é ruim. Se a alteração tá no corpo, o prognóstico é pior. Por quê? Não significa que não dá pra tratar, tá bom? Mas a alteração é mais crônica. Se a alteração tá na saburra, a saburra volta. Se o paciente perdeu a saburra, ela volta. Agora, se ele nasceu com um corpo fino, não volta. Se ela tá obesa, ela emagrece. Se ela tá fina, ela não vai. Vou passar a ser tamanho médio. Ó, a número um emagrece. Só que a número dois é fina. Deficiência de sangue e deficiência do rim. A número dois tem pânico. Agora, olha só. A número três tem a língua bífida. Então, essa pontinha lá no coração, cortada, significa que o paciente tem confusão mental, ansiedade, tem uma desarmonia ligada à mente. Dá pra tratar. Só que a língua fina, em relação às enfermidades crônicas, ela é pior. A língua dois. Tá? Então, a paciente dois tinha vários problemas ligados ao rim. Lá no fundo da língua, lá no fundo da língua, ela é estreita. O fundo da língua, não tá ligado ao rim? Então, ó, rim é igual fundo da língua. Como ela é fina, ela tem deficiência do rim. Só que ela é fina e pálida. Então, deficiência de yang do rim. O que ela tinha? Pânico. Incontinência. Só que a língua é toda pálida. Então, o que ela tinha? Ela tinha uma má digestão. Má digestão crônica. E o que ela adorava? Iogurte três vezes ao dia. Há anos. Formou muita umidade. Tá? Então, o primeiro foi cortar leite e derivados, por causa do baço. Durante um mês eu cortei. E depois, ela foi retornando... Durante um mês, não. Eu cortei mais tempo, tá? Até a evolução... Aí vai depender da evolução. Ela tinha deficiência de... Deficiência de yang, de baço e rim. Era a síndrome dela. Essa síndrome de deficiência de yang, de baço e rim formou aí várias enfermidades. E isso é o mais importante da medicina chinesa. Uma causa várias doenças. Tá? Uma causa, a síndrome, que é a deficiência de yang, de baço e rim, várias enfermidades. E é uma paciente que viajava o mundo inteiro. Ela comia muito mal. E ela tinha um trabalho muito mental. E ficou com a imunidade muito baixa. Quando eu comecei a atender, ela tinha a sensação de desmaio. Então, a língua 3 tem uma condição mental muito complicada, de ansiedade, muito calor interna, porque é muito vermelha. Mas a língua 2 é mais crônica, porque é fina. O que a gente faz com uma língua fina assim? Tratar. Fortalecendo o rim. Rim, aí foi exercício para o rim. Tratamento com a paciente 1 e 2 foi feito com mocha, que é a artemísia. Essa erva aquecendo pontos do corpo, que utiliza o profissional de saúde, que conhece a medicina chinesa. Aquecendo determinados pontos, o calor do ponto, o calor do canal vai subindo e você trata a causa. Ok? Olha só. O paciente 3 tem a língua bífida. Só que a paciente 2 tinha muita dificuldade de ouvir. Olha a ponta, que é o coração. O coração controla a mente. Essa ponta toda irregular, a paciente muito racional, rígida, com conceitos muito fixos, uma capacidade de determinar o que é verdade, o que é certo, o que é melhor, e uma falta de sangue. Lembra que eu falei? O sangue é a cadeira que a mente senta. Então, essa rigidez é a deficiência de sangue. Imagina você quer sentar e não ter uma cadeira. Então, não existe uma tranquilidade mental, uma coerência. Dá uma confusão muito grande essa pontinha toda irregular. Então, foi um tratamento grande, foi um tratamento muito forte, muito preciso. E eu vou mostrar pra você a causa de tudo que ela tem. Língua 2. Vamos lá. Vitalidade moderada. A forma é fina. Ela é vermelha na ponta, mas é toda pálida. Ela é movimento sem movimento. Agora, essa burra. Pálida, branca, grossa, ausente na ponta e seca. Fechamento de ouro. O paciente teve deficiência de sangue muito tempo, sem fome, sem sede, apática, mas com calor no coração. Então, deficiência de frio interno, deficiência de energia, ela teve muitos anos, cansaço, apatia. Ficou muito estagnada, muito sozinha, muito crítica, sem nenhum relacionamento afetivo durante décadas. Gerou uma estagnação do fígado lá atrás, há 20 anos atrás, que consumiu a energia do baço, que consumiu o rim. Então, muito fechada. Durante a adolescência, não era uma pessoa frágil, mas era uma pessoa muito intensa, muito rígida. No fundo, no fundo, insegura, porque nasceu com a deficiência do rim. Então, se você observar uma criança com a língua fina, já fale para os pais para ter amor, carinho, afeto, para nutrir essa criança, porque dá uma insegurança de base, essa base fina, tá? Então, a paciente rígida, fechada, contida, o que ela fez? Levou a energia para cá, jogou o coeficiente lá embaixo, estudou, 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 estudou muito, cresceu profissionalmente, mas formou uma depressão. O que a paciente tem hoje, há um ano atrás, né? Pânico, depressão, tontura, gastrite crônica, sensação de desmaio e uma apatia muito forte com padrão depressivo, tá? Por deficiência de angue do baço e rim, causa lá atrás uma repressão grande, falta de amor, falta de cuidado, levou a estagnação do fígado a sugar a energia do baço. Falta de dominância, o baço fraco afetou o rim. Hoje, ela tem taquicardia e insônia, junto com isso tudo, tá? Taquicardia e insônia e ansiedade. Por quê? Quem acerta a síndrome final dela? Ela tem um frio no baço, no rim, acúmulo de fleuma. Só que fleuma é muita coisa para hoje, tá? Ela tem uma umidade presa que dá esse enjoo, essa azia. São líquidos presos, apesar da secura do sangue. Uma síndrome muito combinada, tá? Hoje, ela tem insônia, ano passado, né? Ela tratou... Na verdade, essa paciente, ela se tratou... Ano passado, ela parou o tratamento. Mas ela se tratou durante três anos comigo. O que ela veio tratar lá em 2018? Em 2018, acho que começou o tratamento. Pânico, desmaio, dor gástrica, enjoo, tontura, depressão. Isso começou, tá? E essas enfermidades estavam juntas com um pouco de insônia e taquicardia. E aí, eu defini a causa. Lá atrás, fígado afetou o baço. O que aconteceu no final? Olha o corpo se defendendo, hein? O corpo se defendendo. A deficiência do rin afetou quem? O último órgão afetado. Xinxen Buxiao. A última síndrome aí, coração e rin. Olha como a medicina chinesa é fantástica, hein? Xinxen Buxiao. É assim. Coração e rin não se comunicam. Melhor lugar da internet pra você estar quando se fala em medicina chinesa é aqui. Sem erro de tradução. Tradução na íntegra do mandarim. Por isso, eu tenho uma honra de receber vários profissionais. Profissionais com nível altíssimo que buscam uma medicina chinesa de alto nível. Por quê? Porque a gente segue a ordem. Segue a metodologia, sem criar nada, respeitando o que é tradicional de 4 mil anos. O que nós temos hoje, aqui, pra fechar essa live, é um diagnóstico na íntegra. Coração e rin não se comunicam. Não se comunicam em harmonia. Isso é o diagnóstico final. Agora, imagina o valor da sua consulta, né? Como ela é importante pro paciente. O valor mesmo. O valor percebido. A gratidão que o paciente tem. O carinho, né? Como ele indica o seu trabalho, você chega na causa que ele já rodou 10 profissionais diferentes e ninguém sabe o que ele tem. Isso a medicina chinesa faz. Ó, coração e rin não se comunicam. Isso dá insônia, ansiedade, medo, pânico, confusão mental, tudo junto. Porque o coração controla a mente, o rin controla a lombar, a coragem e a capacidade de se acalmar. Esse é o diagnóstico final da paciente. Xin, shen, bu, xiao. Cuidado com o que você fala pro paciente. Cuidado. Muito cuidado. Nós somos responsáveis. Cada palavra que você fala marca uma vida. Tem paciente que lembra, assim, de coisas que eu falei há 20 anos atrás. 10 anos atrás. Se você observar o paciente com a língua fina, se alguém aqui tiver a língua fina, tá tudo bem, tá? Calma. Tem tratamento. Às vezes a língua, uma língua com tamanho bom, uma cor boa, o paciente pode ter um trauma e às vezes falecer rápido. Então, assim, não julgue, tá? Não assuste o paciente. Não passa a informação que ele não tem capacidade de ouvir. O paciente vai embora com medo. Se a língua dele tá pálida, cuida. Línguas muito pálidas, traumas muito antigos, possivelmente. Cuida. Nós não somos super-homem, mulher maravilha. É mentira. Os americanos falaram isso, o Brasil tem uma influência dos Estados Unidos muito perigosa. Just it. Príncipes, princesas, reis e rainhas. Mentira. Nós somos humanos. O paciente hoje que mais sofre, que eu vejo, é tentou ser mulher maravilha. Não existe mulher maravilha. Escreve aí. Não existe super-homem. É mentira. Nós somos humanos. Esses pacientes que fazem muita força pra ser muito forte, engolem uma quantidade de sapo, aguentam sofrimento 20 anos. O corpo não aguenta. Tratei com mocha. Mocha, destino grosso 11, é 36, bexiga 23, botei os alimentos pro rim, camarão, feijão preto, sal marinho, tirei os derivados de leite, aqueci, mocha no VC4, usei mocha, tirei os alimentos cruz, botei os alimentos sopa, canja, carcaça da galinha. Cuidado, cuidado que tem muito paciente vegetariano hoje. Ser vegetariano, se tiver deficiência de sangue, faz mal. O paciente não consegue mais comer carne, por quê? A digestão tá fraca. Devagar. Se você pedir pra ele comer, ele não vai comer, porque ele é contra a carne. Aqueça, 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 até a digestão melhorar. E aí, ó, faça as fases com a mocha. Essa paciente eu tratei, ó, VC4, VG4, V23, E36 e G11. Fui trocando, semana a semana. Camarão, três vezes por semana. Tirei os laticínios. Falei, ó, iogurte, você faz assim, ó. Se despede do iogurte. Se despede, tá aí. Adorava iogurte com linhaça. Agora, carne, feijão, cenoura, inhame, ovo, não comia nada. Obrigada pelo carinho. Vamos desempenhar nossa missão. Que Deus abençoe cada lar. Que a luz entre e que te dê força pra defender tudo que você acredita. Que você possa orientar o seu paciente com integridade, com dedicação. A cada dia com maior conhecimento. Seguindo os princípios teóricos e práticos da medicina tradicional chinesa. Eu sou só um instrumento. Eu sou desse tamanho aqui, junto com você, tô nessa caminhada. O que eu tenho aqui é a capacidade de passar um conteúdo que tá aqui atrás de mim, ó. 4 mil anos. E eu sou só um canal pra que você acesse esse conteúdo. E seja tão útil como eu sou aí no seu consultório. Somos iguais, somos similares. Basta ter conhecimento e orientar. Tá bom? Um beijo bem grande. Móa dedicação. Gratidão.